Queira o diabo não, a vitória é nossa E queira o diabo não, meu irmão A vitória é nossa Mas queira o diabo não, meu irmão A vitória é nossa A vitória, a vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa A batalha travada aqui nesse lugar E nessa peleja Deus vai guerrear A batalha travada aqui nesse lugar E nessa peleja Deus vai guerrear Lá dentro do teu lar Meu Deus vai pelejar Vai, vai, aqui nesse lugar Deus vai guerrear Deus vai ir Lá dentro do teu lar Meu Deus vai pelejar Vai, vai, aqui nesse lugar Então pega tua espada E começa a lutar Começa a lutar Então pega tua espada Começa a lutar, começa a lutar Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem o exército de anjo para guerrear É Tomás, Tomás, Tomás e Guerreia É com mais, então mais É com mais, então mais Aleluia! Dei da terra Queira o diabo não, meu irmão Queira o diabo não, meu irmão A vitória, a vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa Aleluia! A batalha travada aqui nesse lugar E nessa peleja Deus vai guerrear A batalha travada aqui nesse lugar E nessa peleja Deus vai guerrear Deus vai, Deus vai guerrear Lá dentro do teu lar Meu Deus vai pelejar Vai, vai, aqui nesse lugar Ele vai! Deus vai guerrear Deus vai, lá dentro do teu lar Ele vai! Meu Deus vai pelejar Vai, vai, aqui nesse lugar Então pega a tua espada E começa a lutar Começa a lutar Começa a lutar Então pega a tua espada Começa a lutar Começa a lutar Começa a lutar Então pega a tua espada E... Tome, calava, sarabia Então pega a tua espada E começa a lutar Começa a lutar Começa a lutar Mas desceu, desceu Desceu do céu Vem o exército de anjo Para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem um exército de anjo Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem um exército de anjo para guerrear Mas desceu, desceu, desceu do céu Vem um exército de anjo para guerrear É com macho e tão macho, macho e guerreia É com macho e tão macho e tão macho e guerreia Aleluia, macho e guerreia Nesse lugar, alabarachurioda Nubicalavassara Eita, papai